Hi guys, what's up? Professor Ponder com mais uma dica de inglês para você que quer turbinar o seu inglês de verdade. Nessa nova aula eu vou falar sobre como utilizar as chamadas question words, que são palavrinhas utilizadas na maioria das vezes no começo de perguntas ou até mesmo no meio de frases em inglês. Antes de continuar essa aula, eu gostaria de te pedir para curtir esse vídeo e se você ainda não estiver inscrito, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Olha, para esse vídeo eu vou fazer aqui um breve apanhado geral sobre como empregar essas palavras no dia a dia. Isso porque eu pretendo gravar um vídeo separado para cada uma dessas palavrinhas. Então se você está chegando agora no canal do Inglês no Teclado, eu sugiro que você confira se eu ainda não postei outros vídeos em que eu trato de maneira separada e detalhada cada uma dessas palavras. Vamos começar pela palavra who. Observe a pronúncia who. Na língua portuguesa a gente costuma fazer referência à palavra who com quem a gente diz em português. Quem está aí? Em inglês a gente pode optar pela palavra who. Então se você recebe ali na sua casa, você mora em um apartamento alugado alguém bate na porta, você pode optar por utilizar a palavra who, porque você não sabe quem está do outro lado. Pode ser o proprietário do imóvel, por que não? Opte portanto pela palavra who. Vamos supor que você esteja conversando com um colega e aí você aponta para um imóvel e quer saber de quem é aquela casa, ou talvez de quem é aquele terreno. Você pode perguntar em inglês who owns that property? Who owns that property? property. Como você pode notar, who veio logo no começo da minha pergunta, depois eu optei pelo verbo own, que contém o sentido geral de deter, possuir algo. E na sequência eu disse property, porque é muito comum a gente se referir a um imóvel com a palavra property, propriedade. Então você pode perguntar who owns that property? Apontando para determinado imóvel. E aí você quer saber a resposta, o seu colega vai te dizer é do Paulo, do Pedro, do Ricardo, enfim, do prefeito da cidade. Cabem inúmeras respostas. Perceba que nesse caso a intenção é descobrir o sujeito. Veja que em português a gente diz, a quem pertence aquela propriedade? A gente diz a quem? Em inglês? Entretanto a gente opta pela palavra who. É uma única palavra. A gente diz who e aí a gente opta pelo verbo owns. O que? That property. A quem pertence aquele imóvel? Who owns that property? A resposta pode ser Daniel owns that property. Daniel owns that property. Temos aqui um perfeito paralelismo entre a pergunta e a resposta. Who owns that property? A resposta é Daniel owns o que? That property. Aquela propriedade ou aquele imóvel? A palavra who também pode se referir a um objeto. Por exemplo, em inglês, encontrar com alguém é o verbo meet. Meet. Eu posso falar que eu encontrei com alguém. Nesse caso eu adoto a forma passada do verbo meet, que é met. E aí eu digo, eu encontrei com fulano de tal. Só que em português a gente opta por dizer encontrar com alguém. Não é o caso do verbo meet. Ele não precisa de uma proposição para fazer aqui uma ponte entre as palavras. Eu posso simplesmente dizer I met. E aí eu cito o nome da pessoa. I met Samantha. I met Samantha. Então Samantha ou Samantha é o objeto do meu verbo. I met Samantha. Mais uma vez. I met quem? Samantha. Mas não é eu encontrei com alguém em português, mas em inglês não é. A gente simplesmente diz I met Samantha. Então eu encontrei. Aí eu coloquei o nome da pessoa. Samantha. Essa minha frase pode ser a resposta de uma pergunta. Alguém pode muito bem me perguntar algo como com quem você encontrou. Com quem? Em português temos duas palavras. Em inglês é uma palavra só. É uma coisa mais simples. É por isso que um amigo seu pode te perguntar. Who did you meet? Who did you meet? Com o sentido de com quem você se encontrou. Who did you meet? You está fazendo referência a você. a sua pessoa ou seu amigo está te perguntando. Em português a gente diz com quem. Em inglês a gente simplesmente diz who did you meet? Nesse caso por se tratar de um objeto a gente optou por construir a nossa pergunta com o verbo auxiliar did. Diferentemente da pergunta anterior que a gente não optou por um verbo auxiliar. Who owns that property? A quem pertence aquela propriedade? Nesse caso estamos interessados no sujeito. Tenham. A casa é dele. O imóvel a propriedade é dele. No entanto quando eu pergunto com quem você se encontrou em inglês que soa como who did you meet? A intenção aqui é descobrir o objeto. I met. E aí você tem que incluir uma palavra para que essa sua frase não fique sem sentido. Porque a pergunta vai perguntar com quem? Com quem? Se você simplesmente disser I met. I met. E aí vem a resposta. Samantha. Por outro lado a gente pode adotar a palavra who com o verbo de ligação como o verbo to be. Is. Eu posso perguntar who is her mother? Quem é a mãe dela? Who is her mother? Em inglês você pode responder Paula is her mother. Paula is her mother. Temos aqui o complemento. De maneira mais formal cabe a gente substituir em perguntas a palavra who por whom. Com essa terminação com a letra m que você está vendo aqui no vídeo. Eu posso dizer who ou até mesmo whom em perguntas mais formais. A pergunta who did you meet pode virar whom did you meet? Who did you meet? Ou a outra opção mais formal é whom did you meet? que como eu disse exprime o sentido geral de com quem você se encontrou. Alguns verbos em inglês são acompanhados da preposição to como por exemplo talk to que contém o sentido de conversar com. Assim cabe você deslocar a palavra to logo para o começo da sua pergunta e combinar a preposição com a palavra whom. Formando por exemplo To whom were you talking? Com quem você estava conversando? To whom were you talking? Com quem você estava conversando? Um exemplo de resposta I was talking to my father. Eu estava conversando com meu pai? I was talking to my father. Eu estava conversando com meu pai. Agora é importante você ficar atento quando montar perguntas com a palavra who no presente. Isso porque a gente sempre vai adotar o singular na terceira pessoa. Os verbos vão estar nos seguintes formatos. Wants, studies, place. E isso nos tratando de perguntas com who no presente simples. Vejam a seguinte pergunta. Who wants a cup of coffee? Eu quero saber e aí quem quer uma xícara de café? Who wants a cup of coffee? Nunca diga who wants a cup of coffee. Mas sim who wants a cup of coffee. Se você estiver interessado nessa questão do presente simples, que eu acabei de citar da terceira pessoa no singular, eu sugiro que você faça uma rápida busca no nosso canal e procure por um vídeo em que eu falo melhor sobre o uso do tempo verbal presente simples em inglês. A palavra which pode ser utilizado para distinguir ou identificar determinado elemento ou pessoa dentre várias opções. É o caso de você ter ali um bolo de pessoas. E aí você quer saber quem é seu irmão? Quem é o seu amigo? Quem é seu pai no meio daquele tanto de gente? Ou talvez qual calça devo usar? Essa calça preta? Ou essa calça azul? Observe que não existe um paralelismo absoluto entre as línguas, no sentido de que a palavra which vai sempre significar qual. Não. Isso depende do contexto. O que é importante saber aqui é a sua função. Como utilizá-la em diferentes contextos da língua inglesa. De modo geral, como eu disse, a gente pode optar por utilizar a palavra which para justamente distinguir determinada pessoa ou elementos dentre várias opções. E a propósito, quando eu digo várias, evidentemente não significa 100 mil opções. Eu posso ter simplesmente três opções, ou seja, mais de opção para ser mais preciso. Então, por exemplo, você está conversando com um amigo e vê um monte de garotas conversando e você quer perguntar para o seu amigo, qual delas é a sua irmã? Em inglês fica assim, which is your sister? Você quer saber, é a de camisa amarela? É a de camisa verde? Qual delas? Which is your sister? E aí eu noto que minha irmã é a única pessoa que está comendo sorvete. Ali no meio da festa eu posso dizer, the one eating ice cream. A que está tomando sorvete. The one eating ice cream. Essa é a minha resposta para, which is your sister? Imaginando agora uma situação que eu estou estudando com um colega, estamos fazendo um exercício de casa, um dever de casa, um para casa que seja, eu posso perguntar para ele, e aí, qual opção você acha que está correta? A ou B. Justamente como no contexto que eu acabei de dizer, nós temos o quê? Mais uma opção, a resposta para o exercício pode ser letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então, é por isso que eu vou adotar which na minha pergunta. Eu quero perguntá-lo. E aí, qual deve ser a resposta correta? Ou qual você acha que é a resposta correta? A ou B. Digamos que eu esteja na dúvida entre A ou B. Em inglês fica assim, Which do you think is the correct answer? A ou B. Which do you think is the correct answer? A ou B. Então, eu estou perguntando. E aí, qual você acha que é a resposta correta A ou B? Which do you think is the correct answer? A ou B. Em inglês é comum a gente utilizar a palavra how para avaliar ou sondar o estado das pessoas ou coisas. Você pode perguntar para uma pessoa, e aí, como é que vai o seu irmão? Como é que vai o seu irmão? Em inglês, você pode perguntar algo como, How is your brother? How is your brother? Que seria uma equivalência a, como vai seu irmão? Como vai seu irmão? Veja que eu disse, how is. É porque o verbo to be aqui contém o sentido de, como está. Então, em vez de como vai, eu posso pensar em português em algo como, como está seu irmão? How is your brother? A resposta pode ser, he is fine. Ou seja, ele está bem. He is fine. Um garçom pode muito bem perguntar, e aí, como é que você gosta do seu bife? Bem passado, mal passado. Veja a seguinte pergunta. How do you like your steak? How do you like your steak? E aí, como é que você gosta do seu bife? A sua resposta pode ser, I like my steak. Ou seja, eu gosto do meu bife. De que forma? Well done. Que contém o sentido de bem passado. I like my steak, ou seja, eu gosto do meu bife. Como? De que forma? Well done. Ou seja, bem passado. How do you like your steak? I like my steak. Well done. E por fim, devemos falar sobre a question word, what? What? Muito comum na pergunta, what is your name? Ou, what's your name? What is your name? Soa como, what's your name? A gente geralmente utiliza essa palavra para precisar nomes, características ou dados. E é importante sempre lembrar daquele comentário que eu fiz que inexiste, ou seja, não existe, um paralelismo perfeito entre as línguas. Você não pode memorizar que a palavra what significa qual, porque às vezes não vai ser essa a melhor tradução. Como eu disse, nesse caso a gente vai optar por what para justamente precisar nomes, características, dados, diferentemente da palavra which que estudamos anteriormente, que é usada quando temos mais opção para saber distinguir a opção dentre várias. What is your name? Qual é seu nome? What is your name? What is o quê? Your name? Seu nome? What is your name? Vamos supor que minha esposa foi no shopping. Ou ela foi em lojas, uma loja qualquer, enfim. Ela foi fazer compras. E aí, ao chegar em casa, eu pergunto, e aí, me mostra o quê que você comprou? Me mostra o que você comprou? Em inglês fica assim. Show me, me mostra o quê? What you bought. Veja que nesse caso a palavra what não contém o sentido de qual, mas sim de o quê. Show me what you bought. Bought contém o sentido de comprou, que é o passado do verbo buy, comprar. Show me, me mostra o quê? Show me what o quê you bought. Show me what you bought. Com o sentido de, me mostra o que você comprou. Então, veja que não cabe a gente simplesmente fixar a ideia de que a palavra what contém o sentido de qual, como em, what is your name? Qual é o seu nome? Aqui, nós acabamos de aprender um caso em que what é usado com o sentido de o quê? Me mostra o que você comprou. Show me what you bought. Então é isso. Essa foi uma rápida explicação sobre como utilizar question words em inglês. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado e caso você tenha alguma dúvida, basta deixar aqui embaixo na seção de comentários que eu vou fazer questão de responder. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!